Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje eu estou muito feliz, foi o vídeo passado, foi com o John Palmer, na verdade saiu hoje, eu estou gravando hoje, no dia que saiu o vídeo, e me deixa feliz porque quando eu fui fazer essa série sobre maturação, eu imaginava que seria um assunto talvez pouco aceito pelas pessoas, por isso eu já falei, ela vai ser referenciada, vai ter livro que saiu esse ano, vai ter artigo científico, porque mesmo se você pegar aquele livro lá, o Manual de Cervejaria, o Handbook of Brewing, ele fala que existe muito mito e muita tradição e maturação que talvez não faça muito sentido biológico. Então, talvez eu sozinho falando não era uma coisa assim, demais, mas aí quando veio o John Palmer, ele basicamente falou tudo aquilo que eu tinha falado nos dois vídeos prévios, putz, era tudo que eu precisava para essa série ser bem aceita, embora já estava sendo bem aceita, mas reforçou, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas sobre maturação, responder as perguntas que o Arthur compilou para a gente, então muito obrigado, Arthur que tem a loja de cerveje... a agência de cervejeiro que faz rótulos para cervejeiros caseiros em pequena quantidade. Está aqui o link que vocês quiserem conferir, eles que fez os rótulos do Beer School Labs. Vamos lá? Então, a primeira pergunta que o Arthur compilou lá é o que de fato é a maturação? A maturação é basicamente a redução de três compostos na cerveja, o de acetil, o acetaldeído e os compostos com enxofre. A maturação de curto prazo. Existe a maturação de longo prazo, que é o envelhecimento. Isso é outra história que a gente ainda vai tratar aqui no canal, semana que vem provavelmente. Segunda pergunta, o que ocorre ali, como funciona e qual o principal fator da cena? O que ocorre ali é que alguns produtos ruins são produzidos durante a fermentação e a levedura é capaz de remover eles. Ela faz isso porque ela prefere comer açúcar, mas quando acaba o açúcar, se ela ainda estiver viva, se ela não entrou em dormência também, ela acaba comendo esses compostos secundários que ela não gosta muito e removendo eles do meio. E qual é o ator principal da cena? É o de acetil, porque ele é o mais demorado, porque ele não sai como o de acetil da célula. Ele sai como o alfacetolactato, que ela não consegue comer. Ela joga isso fora, igual, sei lá, a gente soa, a gente joga uma coisa fora ruim, fedida. E ela joga esse alfacetolactato fora. Só que o alfacetolactato ela não consegue comer de volta, mas depois que ele fica um tempinho no meio, ele vira de acetil, que dá o cheiro de manteiga na cerveja, e que ela consegue comer. Salvo casos muito específicos, basicamente se reduziu o de acetil, terminou a maturação. Qual a diferença de resultados em várias temperaturas, como fazer a maturação a 15 graus Celsius, a 12 graus Celsius, a 10 graus Celsius, a 5 graus Celsius e a 0 graus Celsius? Bom, eu acho que para quem assistiu os outros três episódios da série, isso começa a ficar um pouco mais claro, né? Porque para haver a maturação biológica, há a necessidade de haver a levedura muito ativa e de não deixar ela dormir. Então a gente já sabe que a maturação tem que ser feita em temperaturas mais altas. Geralmente até mais alta do que a temperatura da fermentação. O que acontece aqui é que existem erros de conceito. E eu vou pegar um texto que o Vitor Marinho, o cervejeiro da dádiva, que entende bastante de cerveja, dá umas palestras ótimas sobre lúpulo, ele escreveu algo muito coerente que eu acho que vale muito a pena citar. Eu vou ler aqui mais ou menos um resumo. Há uma diferença bem grande entre os conceitos. E de fato, nas primeiras traduções da literatura para o português houve um erro tremendo. Uma coisa é maturation, a outra é lagre, ou cold crash. Maturation, então, é essa coisa que a gente faz em temperatura alta. E depois a gente faz uma estocagem a longo prazo para decantar a levedura, que isso não tem muito a ver com a maturação. Então é um erro conceitual. Maturação, temperatura quente. Lagre, cold crash, temperatura fria, mas não é um processo de maturação. Ele pode ser substituído por filtração, por centrifugação, por decantação. Então, não é um processo onde vai haver melhora do sabor por reação química. Mas ela melhora porque removeu a levedura e a levedura dá um gosto ruim. Só por isso. Se a temperatura é alta, acontece maturação. Existe uma temperatura ideal, que é um pouquinho acima da temperatura de fermentação. Se você fizer abaixo, vai ocorrer também mais uma taxa de reação muito menor. Quanto menor a temperatura, mais demora a maturação e mais risco você cai de autólito. Você não tem benefícios por fazer a maturação em menor temperatura. Então, ah tá, e obviamente você não pode fazer em temperaturas muito altas, porque em temperaturas muito altas você vai aumentar a taxa de reação de coisas ruins. E uma das taxas que você vai aumentar é a de morte celular, que vai liberar produtos de autólise, que vai dar um cheiro, sei lá, de caldo de carne na tua cerveja. A próxima pergunta, por que algumas fábricas saem da fermentação e descem direto para zero grau? Entre parênteses, palavra do Barufa. Para quem não conhece Barufa, é um grande cervejeiro também. Cervejeiro do Overhop, cervejaria parceira do Brew School. E ele entrou no meio da confusão aí para tentar esclarecer algumas coisas e falou que a cervejaria faz fermentação e depois já joga a cerveja para zero grau depois para a fermentação. Isso porque geralmente as cervejarias artesanais fazem a maior parte de cervejas eils. E as cervejas eils são fermentadas a 18, 19, 20, 21, 22, 23 graus, dependendo do tipo da cerveja, até mais se for alguma cerveja belga. E nessa temperatura, a conversão do alfa-cetolactato em diacetil e posterior redução do diacetil por meio da célula acontece bem rápido. Então, você pode fazer perfeitamente a maturação na temperatura de fermentação da ilha e depois descer direto para zero grau, que seria a temperatura para levar a levedura para a dormência e fazer a clarificação da cerveja. Uma coisa que eu vejo bastante, que foi muito recorrente nesse post, foram pessoas falando que deixam duas semanas a 8 graus, duas semanas a 14 graus, duas semanas a 9 graus. E isso, mais uma vez, vai dar certo? Com certeza, não tem a menor dúvida, vai dar uma cerveja muito boa sem problema nenhum. O problema é que não existe nenhuma reação a mais que vai acontecer, por exemplo, alfa-milase, beta-milase, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que vai acontecer numa temperatura específica. Temperaturas menores só vão retardar a conversão do alfa-cetolactato em diacetil e temperaturas muito maiores só vão privilegiar outras reações de degradação. Então, é uma coisa muito mais simples do que parece. Estou sendo meio repetitivo aqui, né? Próxima pergunta. Em teoria, todos os estilos precisam de maturação e a maturação, agora a gente já esclareceu que é uma coisa bem mais simples, né? Essa maturação que é 2, 3 dias em temperatura mais alta. Algumas cervejas com muito teor de lúpulo podem até mascarar o diacetil pensando hipoteticamente, podendo até pular a etapa de redução do diacetil se você tiver uma fermentação saudável. Então, algumas cervejas podem não se prejudicar de não fazer redução do diacetil. Por que a maturação na garrafa deve ser feita fora da geladeira e a maturação em balde deve ser feita em uma temperatura não muito alta? Cara, essa pergunta é muito legal e ela entra num tema que a gente ainda não abordou, que é a maturação de longo prazo. A maturação de curto prazo é uma maturação biológica. Então, a gente precisa ter a levedura atuando e a gente não pode deixar ela entrar em dormência. Então, aqui, lembrando que tem dois conceitos entrelaçados quando tem maturação nessa pergunta, que é maturação e clarificação. Clarificação faz em temperatura baixa, maturação em temperatura média e maturação em garrafa em temperatura um pouquinho mais alta. Isso acontece porque a maturação em garrafa, que não deve ser chamada de maturação, talvez de envelhecimento seja um termo melhor, é uma maturação química. As reações químicas precisam acontecer. Então, para as reações químicas acontecerem, se a gente pegar lá a equação de Arrhenes, que diz como uma taxa de reação química varia com a temperatura, quanto mais alta a temperatura, mais alta a taxa de reação química. E, por isso, se a gente maturar alguma cerveja, se a gente envelhecer uma cerveja em temperatura baixa, a gente vai estar freando as reações químicas e algumas delas são importantes para a melhora da cerveja. Tema do próximo vídeo do Beer School. Não do próximo dessa semana, do próximo da semana que vem. Se você sempre fez cerveja maturação a 12 graus e teve cervejas boas, continua fazendo, não tem problema. Só que tem que ter em mente que alguns processos ocorrem e a gente tem que entender os processos que ocorrem, por que a gente faz eles. É simplesmente esse o objetivo dessa série de maturação do Beer School. Então, muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram, estão gostando da série, por favor, deixem seu like, compartilhem para ajudar o Beer School a crescer e propagar conhecimento cervejeiro. E essa semana ainda, próximo episódio, um guia mastigado da minha interpretação de fermentação, rampas de fermentação e maturação para os principais estilos de cerveja. Beleza? Muito obrigado e até a próxima! Beleza?